Ela é tão linda. E você gosta da bunda dele também, né, Nini? Eu gosto da bunda dele. Posta foto os dois com a bunda ali e tal, de biquíni. A dela é muito mais maneira. Aquela foto que você postou, foi muito engraçada, porque aquela foto, ela fizeram uma montagem, né? A bunda que tá no Felipe é a minha, e a bunda que tá em mim é a do Felipe. E eu vou falar, não dá pra saber. Não dá pra saber. Dá, não dá. Não dá pra saber. A bunda dela não é peluda. Mas aí quando você olha de longe, não dá pra ter muita certeza. Você só vê que tem uma sombra estranha na bunda. Mas realmente, é pelo, na bunda que está em mim, que na realidade é do Felipe. É isso. Próxima pergunta aqui, para o Castanhari aí, ó. Um crush de infância da Nivi. Um crush de infância da Nivi. Ela já falou aqui, até uns três aí, falou de programa de TV, aí... Então, um crush de infância. Falou do Seu Madruga, tem gente que tinha crush no Seu Madruga, tá? Meu Deus. Tinha. Eu vou colocar. Na escola sempre tinha. Seu Madruga, pô, tinha umas guerreiras na escola que gostava. Guerreira ali mais magrinho e pá. Vamos lá? Vamos. Tá pronto? Três. Três, dois, um, mostra. Eu coloquei dois. Eu coloquei dois. Exo Rose. E o Justin Akels. É o Dean. O Dean Winchester, Justin Akels. É, o Dean Akels. Ah, do Supernatural. Ah, pode ter. É porque assim, a série tem 40 mil temporadas, então ela começou a assistir quando ainda ela era um bebê. Então serve como o crush de infância. É, não deixa de ser. Mano, esse crush é de muita gente, tá? Porque muita gente no chat lançou, eu também, eu também. O Dean é maravilhoso, eu também. Até seu crush também, né? Puta cara gostoso. Aí, ó, tá explicado. Tá explicado. É o crush do casal, então, rapaziada. Bonitão, bonitão. É o crush do casal. Ele é aquela lista do... Tem que ter a lista, né? O casal tem a lista, não tem? É, tem que ter a lista do tipo, ah, se um dia ele aparecer pelado na minha casa, pode, não pode? Pode, né? Pode, pode. É o que eu tenho. O dela é o Dean, o meu é o Leonardo DiCaprio, então... Ressurge vídeo de Niva e Stefan falando que ela tinha muita liberdade no relacionamento, inclusive de dizer que ela tem uma lista de pessoas que se aparecessem na frente dela, ela tinha a opção de ir, né? E o Castanhari também, né? Quem tem esse tipo de comportamento, gente, não sabe o que tá fazendo. E agora a conta chegou, Castanhari! O Castanhari vai pagar o preço de ser um homem, né, lacrador, desconstruído. E isso daí que eles querem transformar você, meu querido. Eles querem transformar num beta, sem atitude. Primeiramente, é o seguinte, Castanhari, presta atenção. Quando uma mulher diz que ela tem interesse em diversos outros caras, entendeu? Ah, porque não importa se é famoso, não sei o quê. Eu sei que no seu meio, deve ser meio comum, você ter uma lista de pessoas com quem você liberaria a sua esposa, tá? Mas isso é inadmissível. Ela tá testando você. É inadmissível. Não, como assim? Não, a mulher, ela tem que querer você. Ela tem que ficar feliz com você. Ela tem que desejar, tá do seu lado. Deve desejar a sua atenção, o seu cuidado e também o seu corpo. E é isso, entendeu? Exclusividade. Não, porque todo mundo tem uma lista. Que história é essa, velho? Que história é essa? Ela tava te testando, cara. Simples assim. E o preço que você tá pagando é de ser humilhado. Ela te humilhou. Simples assim. Essa que é a questão. E aí, você não conseguia bater de frente, não conseguia bater de frente. Você foi aceitando, 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 achando que era tudo normal. E não era, tá? Não era. Bom, a Nive Stefa postou um negócio aqui que eu vou ler pra vocês. Já já a gente volta a falar desse vídeo, tá? Eu, honestamente, queria entender por que uma mulher, sempre quando segue em frente, é taxada de ter traído o seu cônjuge. Eu não queria ficar repetindo algo que eu já disse que é mentira. O Felipe já disse que é mentira. Mas quem sabe a verdade é o tribunal da internet. Tá ok? Agora, continuando. Ah, mas foi muito rápido. Um, foi ele que terminou. Dois, ele ficou com outras pessoas antes de eu ficar. Ok. Três, se eu tô solteira, eu tenho todo o direito de ficar com quem eu quiser. Ok. Afinal de contas, né? Direitos iguais. Até porque foi ele que terminou. Ele que ficou com outras pessoas primeiro. Tá certo? Agora, acaba aqui no quarto ponto, o mais importante. Quatro, e perdão pela modéstia, mas um homem que larga uma mulher fantástica como eu, tem que saber que se eu quiser, a fila anda rápido mesmo. Simples assim. Ela disse que um homem que pede, ou que deixa, ou que termina com uma mulher fantástica como eu, merece se lascar. E é isso daí que tá acontecendo agora. Nível Stefan tá lascando com o Castanhari. Como que funciona o Castanhari? Castanhari, jogar com mulher é jogar pra perder, cara. Tu tá saindo com outras mulheres? Não importa. Não importa. Ela sempre vai ter mais opções que você. Ela sempre vai ter mais caras lá em cima. Agora que todo mundo sabe que ela tá solteira, tá todo mundo aí, os seus outros próximos, colegas, amigos, etc. Tentando fazer a mesma coisa. Entendeu? Dá uns pegas na Nive. Simples assim. A Nive, sim. Ela tem como... Sei lá. Você deve ter algumas mulheres atrás de você. A Nive dá pra multiplicar isso por 5, por 10 tranquilamente. Agora que ela tá solteira, tem um monte de cara que vai ficar com ela. E ela vai ficar escraxando isso, entendeu? Mostrando que ela tá seguindo em frente. E tá certa. E tá certa. Sim, ela não te traiu. Entendeu? Ela não te traiu. Mas é claro que o que tá acontecendo agora é que você tá numa posição de fragilidade. Você só aparenta tá fragilizado, tá sozinho, tá na depressão. Simplesmente você vai sair da internet por um tempo pra esfriar a cabeça. E a Nive tá seguindo em frente. Entendeu? Essa é a verdade. Então ela não te traiu, o que é ótimo. Você não é corno. Mas, de acordo com as coisas que você acredita, eu acho que esse relacionamento durou demais, cara. Durou demais. E aí, o preço de ser um homem lacrador é isso daí. Você faz coisas pra agradar o público. Você faz coisas pra parecer um cara super bem resolvido, super desconstruído, não é verdade? Você fala coisas, né? Como você falou assim, não, porque o que eu mais gosto dela é a bunda, tá? Eu podia falar o coração, não, mas uma coisa não exclui a outra, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, você não gosta dela tanto assim. Porque se você gostasse dela, você ia querer o quê? Exclusividade. E é isso que você tem que entender. As mulheres, de verdade, no fundo, no fundo delas, elas querem um homem só pra elas. E você deve querer uma mulher só pra você. Ah, porque tem o fulano tal que eu liberava a minha esposa. Mas o que que é isso, velho? O que que é isso? Ela te testou e você não passou no teste, cara. Você aceitou. Você seguiu com a narrativa da lacração. Entendeu? E é óbvio que a partir de um momento assim, as polaridades se invertem. E hoje você pode ter terminado com ela assim, mas como ela falou, que mulher o Castanhari vai arrumar que seja melhor do que a Nive? Não tem como, velho. E melhor que o Castanhari tem um monte atrás dela, velho. Tem um monte. E ela ficou com um carinha assim que é meio nerd, entendeu? O cara meio nerdzão, hein? O cara dos games e tal. Nem se esforçou tanto e já tá todo mundo te falando, né? Pô, a Nive se viu em frente enquanto você tá na deprê. Pois é, cara. Pois é. Então, o ponto que eu tô te falando é, você pra ficar com uma outra mulher igual a Nive vai ter que penar muito, entendeu? Ah, mas tem sempre uma mulher dando em cima dele porque ele é famoso. Sim, mas, tipo, vai ser atração negociada, vai durar até quando? Essa é a verdade. Agora, tem vários caras dando em cima da Nive, com certeza. Muito melhores que o Castanhari. Até porque o Castanhari... Vamos falar a verdade, né? O Castanhari não tem muita coisa a oferecer. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha a foto dele aqui, ó. Esse negócio aqui é tipo Bumble, né? Enfim. Olha a cara dele aqui, ó. Ele consegue ter um shape pior do que o meu. Olá, faço uns vídeos, gosto de videogame, gatos, anime, animação para adulto e de escrever. Esse é o Felipe Castanhari. No Bumble. Um metro e setenta. Sempre treina. Não, não parece. Graduação completa. Bebo socialmente. Fumo nunca. Homem, ainda não sei. O que procura? Ainda não sei. Tipo, relacionamento sério, né? Tem só ficadas e tal. Filhos, né? No caso, mãe solteira. Não quer mãe solteira. Ah, pelo menos isso, né, o Castanhari. Olha só, se posicionou. Agnosticismo. E esquerda. Então, com essa bio, olá, eu faço uns vídeos, gosto de videogame, gatos, anime, animação para adulto e de escrever. Cara, parece que você está querendo pegar um homem. Com essa bio aqui, com essa descrição, parece que você está querendo pegar um homem, não uma mulher. Sinceramente, é com esses papos que você chega nas minas. Meu Deus do céu. Eu acho que você tem que fazer o curso do NETC Doutor lá, o assunto interminável. Meu Deus do céu. Então, é isso, gente. O que está acontecendo é que agora o Castanhari foi humilhado pela Nive. E ressurge a cada momento um vídeo na internet com uma declaração bosta do Castanhari. Declaração bosta. Ele liberaria a esposa. Cara, se você acha que você pode liberar a sua esposa para ficar com outros caras, mano, você está morto por dentro. A sua relação já acabou, faz tempo. Só você que não sabe ainda. Só você que não sabe ainda. Essa é que é a verdade, gente. Não, porque assim, amor, porque ela é muito bonita e tal, e ela tem uns crushes de adolescência. Tá, cara, tem uns crushes aí. Você também já ficou com outras pessoas, já quis ficar com outras pessoas. Mas você dizer que você liberaria a sua mulher, casada, morando junto, aquela mulher que você botou na sua casa, chamou de sua para a internet. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Então, novamente, novamente, esse papo de homem desconstruído, esse papo de homem que aceita tudo, um homem que não é possessivo, não é ciumento, acaba, entendeu? Acaba na vida real. Isso não funciona. Na vida real, elas vão continuar achando você um bosta, um beta, um submisso. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E como eu falei, agora a Niva e o Stefan vai aparecer a todo momento dizendo que sigam em frente, enquanto você está aí na deprê. E a internet vai te zoar. Por quê? Porque é o preço que se paga por ser um homem lacrador. É o preço que se paga por aparecer usando biquíni. É o preço que se paga por aparecer beijando o Dano Selino e o Felipe Neto. É isso que acontece. Você quer sinalizar tanta coisa para a militância, que aí, cara, depois quando as pessoas... Quando as pessoas veem que, na verdade, o seu castelo de areia não era tão bonito assim, e tudo desmoronou, a conta chega, velho. Bom, o que você achou da declaração da Niva e Stefan? Perder uma mulher fantástica como eu tem mais é que se lascar mesmo. O que você achou? Deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço. Valeu.